Metropolitana Pra matar a saudade O Gaguinho do Brega A música que virou tema do nosso querido café Saudade do café A música que virou tema do nosso querido café É o Gaguinho do Brega Eu sou o Gaguinho do Brega Apaixonado por você Eu sou o Gaguinho do Brega Apaixonado por você Eu sou o Gaguinho do Brega Apaixonado por você Esse é o Chupi Ao Vivo aqui na Metropolitana Você liga e participa ao vivo Mas isso aí é tema do café E aí a gente não vive do passado Não vivemos do passado Apenas do presente E hoje quem gosta de fazer amor Com homens é o senhor Iderfonso Ele não quer mais Atender a gente Só que a gente em si se liga Pro seu Iderfonso Certo Mas antes, ouvintes, né Juninho E se passa nenhum, tem nenhum Por favor Metropolitana Alô Boa noite E aí Juninho Certo, mano Ah, vai dormir, tchau Juninho, o que que tem de prêmio hoje Pra quem é ligado pro Chupim? O que que tem de prêmio Pra quem participar pelo 31713388? Camiseta Metropolitana Um kit RPM Com camiseta da banda Uma pasta e um postal Maravilhoso E uma camiseta metropolitana Autografada pra Nelly Furtado Opa Muito bom Juninho Atendendo ouvinte Metropolitana Eu quero camiseta Não quer não Ah, não 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 Tchau Metropolitana Tchau Metropolitana Oi Juninho Sim Tudo bem? O que eu posso ajudar a ajudá-lo? Aqui é o Vitor de Pitanga, Paraná Ó Paraná, tá ligado Mentiroso Cadê? Deixa eu ver aí Cadê o eco? É verdade É verdade Não, nada de ó Fala, o que que você quer, meu? Ah, eu queria prêmio, Bebe Ah, tá fácil Dá pra ele vir buscar Igual o bobo lá de Paraná Você quer um prêmio? Sim Pode mandar pro Sedex a cobrar Não Olha que invertido Você paga o a cobrar? Eu pago Quando chega o Sedex a cobrar O cara que vai entregar Ele faz Oi, boa noite Lilim, li, 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 li Ô, Bebe Sabia que a gente vai montar aqui O Bebe Sabia que a gente vai montar aqui O Bebe Club em Pitanga Pode? É, pode Só que tem que Tem o que? Você tem mãe? Eu tenho Como chama? Oi? Como chama sua mãe? Dona Rosa Opa, Rosinha Pode montar, viu? Pode montar? Sério mesmo Dá um prêmio Não Ah, querido Eu não vou ter o trabalho De ficar mandando Sedex Ah, você não vai custar nada Eu vou buscar aí, então Ah, aí sim Pode Quanto quilômetro daí pra cá? Oi? Quanto quilômetro daí pra cá? Ah, uns 600 Ah, pertinho Umas 8 horas de viagem Mais ou menos Oi? Umas 8 horas de viagem Mais ou menos Vai de avião Tá fácil Tá fácil Vamos ver se a produção Se responsabiliza Deixa eu falar com ele E mandar esse Sedex pra você Tudo bem Você se responsabiliza, produção? O ouvinte tá querendo muito uma camiseta Você manda cobrar o Sedex pra ele? Cobrar Posso contar com você? Pode contar com você Ah, cobrar Eu não quero um gasto Nós vamos mandar O dinheiro da produção Eu pego no final do mês Eu falo pro Jair Dono na rádio Ah, eu preciso comprar um monte de coisa Ele me dá um dinheiro Depois no final do mês Eu não gasto nada E pego tudo pra mim Não vai usar o dinheiro da produção, hein? Posso dar um anereço pra ele? Cala a boca, você Tá quieto aí Você não vai usar o dinheiro da produção? Não Você manda cobrar o Sedex? Mano Promete? Mano Dinheiro que o Jair me deu Eu pego no final do mês E vou Eu mando no meu bolso, vai Não, não Nada de tudo Não, não Não vem dando uma de quem tem dinheiro aqui Aqui tem que ser humilde Aqui não é imprensa Você tem que ser humilde Porque eu quero humildade, tá? O negócio é o seguinte Cala a boca, você Não brinca comigo, por favor Cala a boca Você manda, então, a cobrar? Manda Tá A produção se responsabilizou E mandou o Sedex pra você cobrar Com a camiseta da Metropolitana Então você ganhou! Boa, boa Obrigado, Eduardo Então o nome completo? É Vitor Pinheiro Vitor Pinheiro Isso O teu endereço? O teu endereço O teu endereço? É É Rua Rua José Não é Rua 7, Rua 6? Não, Rua José mesmo Rua José Klosovsk Klosovsk K-L-O É russo? Isso V-K-Z Ok 190 190 Centro Centro Pitanga Pitanga Paraná Estep Estep 85 É E o dinheiro que você for gastar Depois você dá pra mim Bom Nem embalar você gasta, hein Não dá pra ele cobrar tudo Bom O negócio é o seguinte Vamos ligar agora pro Iderfonso É Ourinhos, né? Diretamente de Ourinhos Para todo o Brasil Ele não me atende Ele é ignorante Se ele atende Ele desliga na minha cara Vamos mudar a voz Telefônica informa O número deste telefone mudou Acrescente o algarismo 3 Antes do prefixo do telefone Nossa, gelei Pensei que ele tinha mudado o telefone Nossa Acho que eu me mataria hoje Vai ligando pra cá 31713388 Também vai acessando nosso chat MetropolitanoFM.com.br Chega de falar Abá A Silvia vai falar Alô Boa noite Boa noite Com quem eu falo? Meu defôncio Anoé Alô Tá muito baixo Alô Quem é que tá falando? Pois não Desculpa, eu tô ouvindo muito baixo Quer falar com quem, por favor? Iderfonso Oi Oi, Iderfonso Quer falar com quem? Eu gostaria de falar com o seu Iderfonso Meu nome é... Não, não, não Aqui não mora em Iderfonso, senhora Sabe o que que é? Sim Eu sou do serviço do CVV Me ligaram do CVV A respeito de um problema Eu queria resolver Que problema, por favor? A respeito de um senhor Anderson Olha, aqui não mora ninguém Então ok Sabe por quê? Eu sou do CVV Eu só gostaria de... Não me atende mais Tá mudando a voz pra você ser reconhecido Que filha da mãe Tá falando que tá dodói Vamos ligar de novo? Vamos Mas é pra atormentar esse cara Tá muito forgado Não tá muito forgado? Tá muito forgado Tá em pira forgado Vamos atormentar Ao vivo Até os 10 Vou pôr a gravação dele Ao vivo Tomara que eu tenha a secretária Olha como ele é burro Olha o risco que ele corre Tá vendo? Ele é muito burro Você acessou a caixa postal Olha como é burro Tomara que o filho A esposa Pegue esse recado Olha como é idiota Tá vendo? É uma pessoa idiota 9 Cala a boca Mensagem após o sinal Gente, acho que eu vou me arrepiar Mais inteiro Eu já tô com o pau duro aqui Ó, só que o meu filho Tem que ficar fora disso, hein? Eu deixo teu filho totalmente fora Eu gostei de você Quando eu comecei a falar com você Eu esqueci da contratação do teu filho Mexeu com a minha cabeça Nem que eu contrate seu filho depois Mas eu não vou encostar a mão nele Não, mas deixa ele fora disso Qual é o tamanho? É bem... Bem graudão Bem grande? Bem grande É graúdo? Graúdo Grosso Obrigado por ter chamado Até logo E aí Tchau. 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 Chupim Metropolitana. Gostoso. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era buga ou se era cerveja. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era buga ou se era cerveja. Esse é o Chupim ao vivo aqui na Metropolitana. Você liga 31713388 e participa ao vivo. Juninho, site da rádio, Juninho. MetropolitanaFM.com.br Repita. MetropolitanaFM.com.br Metropolitana. Não. Alô, Metropolitana. Oi, Bebe. Tudo bem? Eu queria dizer que eu te amo. Eu quero mandar um beijo pra minha amiga. Manda rápido. A Renata, a Fernanda, a Marina, todo mundo. Eu te amo. Ai, Bebe, eu te amo. Obrigada, querida. Juninho. Rápido. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Metropolitana, rápido, por favor. Quem é? Não enrola, Júlio. Eu preciso ligar pro Enderfonso de novo. Ô, Bebe, que que foi pior? A história do Cafu no Domingo Legal ou a pizza do Ronaldinho pra Sandy Junior no Domingão do Faustão? Calma aí que eu não assisti... Eu não assisti televisão esse final de semana. O que aconteceu? Me conta, rápido. Puta, ó. O Gugu, ele ficou contando a história da vida do Cafu, desde o Jardim Irene, até ele conhecer aquela mulher dele feia pra caramba. Não fala assim dela. Não, opinião minha, velho. Tá, e no Faustão, o Faustão fez o Ronaldinho ficar preparando pizza pra Sandy Junior comer, meu. Ah, tá brincando. Sério, meu. Olha, cara, eu vou te falar, viu. Você sabe que tem gente que gosta, Júlio? Do que? Tem gente que adora isso, é incrível. Tem gente que adora, é incrível. Acho que o pessoal do fã-clube Sandy Junior e do Ronaldinho... Ai! Do fã-clube do Ronaldinho... Ai, ele tá fazendo uma pizza lá pra aqueles dois momentos. Ele fica gravando, aí liga pra todo mundo. Ai, o Faustão que o Ronaldinho tá fazendo pinta-fota de Júlio. Ai, tem aquele cara mala que é o presidente do fã-clube, né? É! Ele tá pinta no programa com as camisetas lá dos dois a foto, aquela coisa bem brega, meu. Cara, é ridículo aquilo, meu. Não. E, e, ó, ridículo, sabe o que que é? É fã-clube de calor do Raul Júlio. Nossa, ele tem que arrumar aquela foto. Robinson, nós te amamos. Faz uma semana que ele tá no programa, meu. Tá louco. É ridículo, né, Júlio? É ridículo. Ridículos e ridículos, a gente vai caminhando, né? É verdade. A vida é feita de vários ridículos. É verdade. Inclusive... Você tá com um do seu lado aí, né? É, com certeza. No meu lado esquerdo tem um bem ridículo. Pode se defender. Não, não fala nada. Tá. Falar o que pra um cara desse? Falar o que pra um cara desse? Me fala. O que? Nada. Nada. O Juninho aceita as críticas dele, viu? É. É um otário. É um otário. É totalmente construtivo. Obrigado, Júlio. Tchau, tchau, beijo. Tchau. Vamos ligar pro Iderfonso, Juninho? Vamos. Ai, ai, esse Iderfonso, viu? Maravilha, viu? Mar... Maravilha. Silêncio. Maravilha. Maravilha. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Alô. Alô? Você quer falar com quem? Gente, acho que eu vou me arrepiar mais inteiro. Eu já tô com pau duro aqui. Ó, só com meu filho tem que ficar fora disso, hein? Eu deixo teu filho totalmente fora. Eu gostei de você. Quando eu comecei a falar com você, eu esqueci da contratação do teu filho. Mexeu com a minha cabeça. Nem que eu contrate seu filho depois, mas eu não vou encostar a mão nele. Não, mas deixa ele fora disso. Qual o tamanho? Ah, é bem... Bem graudão. Bem grande? Bem grande. É graúdo? Graúdo. Grosso? Grosso. Gostoso mesmo. Boa noite. Ai, calor, né? Quero quinhentos reais. Pra isso não ser divulgado na cidade. Vídeo Alfonso. Nossa, que carro que passava aí, hein? Só vou falar uma coisa. Eu aqui na bicicletaria, eu tenho muita credibilidade, viu? Eu conserto o pneu de tudo que é marginal também. Eu quero ser teu amigo. Eu sei que você tá ouvindo. Eu só quero fazer sexo com você conforme você me prometeu. Entendeu? Você fazendo sexo comigo, tá tudo bem. Prometo que eu não te vejo na boca. E outra. Você falou que vai me pegar, né? Eu vou falar pro delegado da cidade que você falou que vai me pegar, viu? Vou na delegacia. E vou fazer queixa. Falando que você quer me pegar, viu, meu gostoso? I love you. Eu te amo. Qual idioma você quer falar comigo? Vou parler francês? Speak English? Talk Arabic? Parla italiano? Hablas espanhol? Eu vou falar com o delegado da cidade. Cidade. Iderfonso. Eu sei que você tá me ouvindo. Eu te amo. Lembra quando você conversou comigo, assim, ó? Gente, acho que eu vou me arrepiar mais inteiro. Eu já tô com o pau duro aqui. Lembra? Nossa, que barulho que é essa casa. Oi, Iderfonso. Você é tão burro que você ficou ouvindo e respirando. Dá pra perceber que você tá ouvindo, meu gostoso. Gente, acho que eu vou me arrepiar mais inteiro. Eu já tô com o pau duro. Fala a boca. Ó, só que o meu filho tem que ficar fora disso, hein? Eu deixo teu filho totalmente fora. Eu gostei de você. Quando eu comecei a falar com você, eu esqueci da contratação do teu filho. Mexeu com a minha cabeça. Nem que eu contrate seu filho depois, mas eu não ia encostar a mão nele. Não, mas deixa ele fora disso. Qual o tamanho? É bem... bem graudão. Bem grande? É graúdo? Graúdo. Grosso? Grosso. Gostoso mesmo. Quer falar comigo? A gente faz as pazes e eu rasgo essa gravação. Rasgo toda a fita. Acho que você não é homem pra falar comigo, né? Já ia me esquecendo. Eu pensando que você é homem de falar comigo. Você não tem coragem de me encarar. Se quiser marcar alguma coisa comigo, agora eu vou. Mas você tem medo. Eu sei como é que é. Olha... Eu vou desligar. Tá bebendo água? Eu vou desligar, viu gostoso? Depois eu te ligo, meu amor. Mas tem que ser homem pra me encarar, hein? Eu vou pedir pra mulher do CVV te ligar, ô Iderfonso. Um beijo na sua boca. Eu sei que você tá ouvindo, gostoso. Tchau, namorado. Vou ligar. Eu vou pedir pra uma mulher ligar pra você. Porque você comida com mulher e você tem medo de homem. Tchau, gostosinho. Daqui a pouco eu te ligo. Juninho. Juninho. Está calado, está ressentido. Com certeza. Daqui a pouquinho ligaremos de novo pra Iderfonso. Alô. Metropolitana. Alô. 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 Quem é? É eu, Bebe. Fernando. Sou eu. Fala, querido. Tudo bem aí? Tudo bem, e você? Tudo jóinha. Bebe, acompanha o seu programa. Já tem muito tempo. E... Bom, eu queria mandar um abraço pra todo mundo da Zona Sul. Queria que você mandasse um abraço pra todos os meus colegas aí. Já tá mandado, querido. Opa, beleza. E, Bebe, aproveitando... Assim, eu sou meio chorão. Tem que ganhar um prêmio, Bebe? Por favor. Não tem, não? Pelo amor de Deus. Olha, é a primeira vez que eu consigo ligar... Ah, meu Deus do céu, viu? Me ajuda. Ai, que salve. Você ganhou o kit do RPM! Falei! Beleza. Tá bom, querido. O teu nome completo? Fernando. Fernando. Pereira. Pereira. Da Silva. Fernando Pereira da Silva. Isso. Ganhou o kit da RPM, tá bom? Maravilha. Cinco dias úteis pra passar aqui na Metropolitana e pegar. Maravilha. Amanhã tá aberto aí? Não. Não, não. É o dias úteis. É o dias úteis? É o dias úteis? Isso. Ah, tá... Depois das três, funciona? Não, não funciona, meu. Tchau, tchau, pessoal. Alô. Oi, Debbie. Alô. Quem é? É a Amanda. Oi, Amanda. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Fala, querida. Ah, eu quero mandar um beijo pro Chiquinho, que hoje é aniversário dele. Eu quero dizer muitas felicidades. Que Chiquinho? Oi, querida. É um amigo meu. Ah, tá. Fica aí rapidinho, tá, querida? Tá bom. Vou ligar mais uma vez pro Enderfonso. Peraí. Eu adoro ser rejeitado. Enderfonso é muito conhecido. Hã? Vai ser uma comédia. Calma. Silêncio, querida. Alô? Oi, você tá com medo de mim? Tá com medo? Ou você vai falar como homem? Eu quero ser teu amigo. Quer ser meu amigo? Quer ser meu amigo? Se você crer, crer na Bíblia, você tem que aprender a perdoar. Se você é um homem que perdoa, fala comigo. Se você tem o dom do perdão, fala comigo. Eu quero que você me perdoe. Eu vou te ligar daqui a pouco, eu quero que você me perdoe. Eu tenho certeza que você vai conseguir me perdoar. Porque você é um ser humano muito bom. Eu sei disso. Na cidade já me falaram. O cabeleireiro lá falou. Daqui a pouco eu tô te ligando. que você vai conseguir você me perdoar. O cabeleireiro lá falam. O cabeleireiro? Na cidade ja세요. Esse é o Chupim ao vivo aqui na Metropolitana, a rádio que apita em São Paulo. Se liga e participa ao vivo, 31713388, Juninho. Quero atender o ouvinte. Por favor, Juninho. Metropolitana, boa noite. Boa noite. Quem fala? É a Carol. Olá, Carol. Tudo bom, Juninho? Tudo bem, e você? Tudo bom. Oi, Bebe. Olá. Tudo bom? Tudo. Juninho, posso fazer uma pergunta? Sim. Por que a Bebe só sabe dar prêmio para os homens? É verdade, ó. Aí já é um problema dela, não sei de nada. É, a Bebe só dá prêmio para os homens. Então convença, ela te dá um presente. Ô, Bebe, dá um prêmio. Não. Ah, dá a Bebe. Só para homens. Metropolitana? Oi, Bebe. Quem é? João. João? Tudo bem? Que João? Ai. Tiago? Não, para. Bebe, eu estou procurando namorado. Namorado? É. Vai ficar procurando. Alô? Tarde, Bebe. Tarde, quem é? É o Messias. Messias? É. Olha, eu queria mandar um beijo para a Carol que ligou uma voz de menina bonita. Ô, muito chá de Brau na vez dos irmãos, velho. Ô, fui no show dele, Bebe, bem louco. Não, não. Eu aconselhei. Metropolitana? Alô? Quem é? A Gabriela. Fala, Gabriela. Tudo bem, Bebe? Tudo bem, você, Xochó? Estou bem. Fala. Estou ouvindo a rave com minha mãe, mãe que mandou um beijo para você. Manda outro na boca dela, viu? Ok. Um beijo, Bebe. Outro, querido. Um beijo, Nil. Um outro. Já, já a gente vai ligar para o Iderfonso de novo, em rumo ao perdão. Quer ligar de novo para o Iderfonso? Devemos. Eu vou torturar os homens. Eu vou ligar para esse velho. Deixa eu parar. Deixa eu ir e eu passo para você. Quer você, Juninho? É, vou, vou, vou. Como criança, vai. É. Sem sugestões. Brincadeira. Alô? Alô? Alô, seu Iderfonso? Alô? Ó, mãe, tem gente lá que não está falando. Acho que está com problema o telefone. Alô? Alô? Oi? Seu Iderfonso? Tudo bem? Pois não. É o Júnior. Da onde? Daqui da bisquetaria. Queremos fazer amor. O Júnior está caindo. Está caindo. Cada vez está caindo o Júnior. Que espertão. Alô? Alô, Debbie? É. Beleza? Não. Alô? Oi, Debbie? Quem é? É Juliana. Fala, Juliana. É Juliana aqui de Interlagos. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Eu posso mandar um beijo? Não. Alô? Bebe. É. Tequinha perigosa. Quem? Tequinha perigosa. Fala, Tequinha. Viu? Eu estou... Você fala da onde? De Piranga. Fala, querida. Eu estou apaixonada pelo Mano Brown. De que Mano Brown? O que fala? E aí, mano. O cantor? Não. É esse aí que trabalha com você. Ah, esse aqui? Esse aqui já é da Catita. Alô? Oi, Debbie. Tudo bem, meu amor? Quem fala? É a Erika. Oi, Erika. Erika da Vila Matilde. Fala, Erika. Ô, Bebe, eu pinto quadro. Eu posso levar um quadro pra você na Metropolitana? Você pinta quadro? Pinto. Vai, Bebe. A pergunta, por favor. Bebe. Quanto você tem? É dezesseis. Você pinta como? Com pincel. E fica bonito? Fica. Lindo. Eu posso escolher um desenho? Você pinta? Aham, pinto. É sério, Bebe. Posso te levar um quadro? Tá, vai. Eu deixo. Quando eu posso levar? Não sei. Marca um dia com a minha produção. Ô, Bebe. O que você quer que eu pinte? Você pinta? Pinto. Não, se eu pedir um desenho especial, você pinta? Pinto. Tá. Pode falar, Bebe. Não, se eu quiser uma coisa louca assim, você pinta? Pinto. Ai, Bebe, tá me deixando sem graça. Pinta. Faz o seguinte. Eu quero que você pinta um avião sofrendo um acidente. Por quê, Bebe? Ah, sei lá. Os casos do atentado? É. Ai, Bebe. Eu quero um avião assim. Ô, Bebe. Bater em alguma torta. Bebe, deixa eu tentar uma coisa. Ah, não, uma brusqueta. É, olha a minha mulher. Ah, não fala da mão brusqueta. Júnior, antes de ir pra música. Mais uma vez. Mais uma vez, o Sr. Ildefonso. A gente tá pegando esse problema só pra atormentar. Até ele desculpa a gente. Tá chamando. Eu tô ligando pra pedir perdão. Você vai me perdoar? Você não vai me perdoar? Eu acho que a gente tem que ter humildade pra perdoar as pessoas. Tenho certeza que você tem bom coração. Eu não tô conseguindo dormir direito. Esse final de semana eu não dormi. Desculpa. Seu Ildefonso, desculpa. Me perdoa. Vamos acabar com esse rancor. Por favor, eu não ligo mais se você me perdoar. Seu Ildefonso, por favor, me perdoa. Por favor. Seu Ildefonso, me perdoa. Seu Ildefonso, Deus tá olhando pra nós dois agora. Ele tá olhando pra mim e sofrendo. Ele tá olhando pra você, sim. Você tá me perdoando, Ildefonso. Me perdoa, por favor. Se você não me perdoar, seu Ildefonso, eu não vou conseguir parar de ligar. Eu quero dormir bem, só isso. Eu sei que você tá me ouvindo. Me perdoa. Eu tenho certeza que teu coração vai me perdoar. Você deve ser um senhor muito bom. O senhor não seria ruim pra ficar me escutando e não falar comigo. Tenho certeza. Você vai me perdoar, seu Ildefonso? Tudo bem, eu vou desligar. Não quer me perdoar, tudo bem. Boa noite. Você vê que velho ruim, não merece sofrer? Acho que deveria ligar o pai do Anderson pra reclamar. Daqui a pouquinho, mais ligação pra Ildefonso. Tem que me verão, sua memória. Love last will never make me fly. Tem que me verão, e é time and out. As long as you live, I'll give you more. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse é o Chupim ao vivo, aqui na Metropolitana, rumo ao perdão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdoe a gente, né, Juninho? Com certeza. Pra quem não sabe, o Edirfonso era o velhinho que com 500 reais ele ia transar comigo. Vamos relembrar o dia, como foi gostoso esse dia que ele tava excitado falando comigo. Gente, acho que eu vou me arrepiar mais inteiro. Eu já tô com o pau duro aqui. Ó, só que o meu filho tem que ficar fora disso, hein? Eu deixo teu filho totalmente fora, eu gostei de você. Quando eu comecei a falar com você, eu esqueci da contratação do teu filho. Mexeu com a minha cabeça? Nem que eu contrate seu filho depois, mas eu não vou encostar a mão nele. Não, mas deixa ele fora disso. Qual é o tamanho? Ah, é bem graúdão. Bem grande? Bem grande. É graúdo? É graúdo. Grosso? Grosso. Gostoso mesmo. Então a gente agora tá, agora ele não atende mais a gente, porque ele viu que tudo era uma farsa, que eu não queria transar com ele de verdade, ficou na praça me esperando. É. E ele não me perdoa. E a gente tá hoje com o Chupim rumo ao perdão. Né, Juninho? Com certeza. Vamos ligar pra Ida, Afonso. Vamos fazer o seguinte, a gente tá ligando, acho que muito agressivo pra ele. É. Vamos ligar num, vamos ligar mais contraído num som de teletubbies. É hora dos teletubbies. É hora dos teletubbies. É hora dos teletubbies. É hora dos teletubbies. Tchink, wiki. Tchink, wiki. Dixi. Dixi. Lá, lá. Lá. O taletubbies. Tt. Ô, lá. Oi. Tchink, wiki. Tchink, wiki. Dixi. Lá, lá. Pó. Tt. 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 Ô, Teletubbies, vocês falam oi pro Iderfonso? Se eu ligar pro Iderfonso, vocês falam oi? Por favor, Teletubbies, é só falar oi. Oi! Tá bom, vamos ligar então aqui pro Iderfonso. Agora é com vocês, hein, Teletubbies? Ontem à noite eu tava na televisão, que deveria acabar, colocaram o gatinho da Teletubbies lá em casa. É uma hora da manhã, tava no Teletubbies. Silêncio, silêncio. É no Discovery Kids. Muito ruim, nossa. Silêncio. Não tá atendendo? Ó, Iderfonso não tá atendendo a gente. Esse velhinho vai pagar com esse ódio no coração, viu? Vamos lá. Nada, Julinho? Nada. Não quer atender? Não. Não. Olha lá. Ele tá com frio. Tá com o quê? Frio. Por quê? Não é. Ela tá atendendo embaixo do cobertor. Cobertor. Nada. Daqui a pouquinho a gente liga pro Iderfonso de novo. Alô? Alô? Quem é? É a Kátia. Fala, Kátia. Bebe. Você sabe o que é bigoda? Bigoda? É. Nossa, não tenho ideia. Então, peraí que eu vou te mostrar na prática, tá? Bebe. Acho que é só ela que achei engraçado isso. Só ela. Exatamente ela. Apenas ela. Alô? Bebe. Quem é? É a Silvia. Fala. É que meu pai tá dormindo. Eu sei que ele souber que eu tô ligando e ele vai me bater. Olha aqui. Bebe, por favor, me dá uma camiseta. Não. Eu posso mandar um beijo pro Caio? Ah, Bebe, obrigada. Deixa eu falar com ele. Olha aqui, Bebe. Você conhece o Caio? Não. Olha aqui. Ele te ligou? Ligo. Olha aqui, Bebe. Tá gostando dele? Bebe. Você deu beijar na boca, Silvia? Ah, que dojo. Eu falo comigo. Alô? Olá, Bebe. Quem é? Ô, Bebe, eu posso falar um negócio pra você? Quem fala? É o Fábio da Penha. Não, não, esquece, querido. Alô? Ô, Bebe. Hã? Posso ler um poema pra você que eu fiz com saudade de você? Não entendi. Posso ler um poema que eu fiz pra você com saudade de você? Você fez um poema pra mim? Fiz. Bonito, o poema? É lindo. Ai, que gostoso. Eu quero que você leia, por favor, querido. Bebe, saudades de você foram lembranças afetuosas e suaves que sentiam o seu respeito. Quanto ausente e distante, com desejo enorme de torná-la ouvi-lo, ou até mesmo a vê-lo. E assim, pensando na sua ausência, cada vez sinto mais a sua falta. Obrigado por você fazer esse programa especialmente para nós. E aí, Gustavo? Não, não gostei, tá tudo bom. Não gostou? Não é ser exigente. Desculpa, querido. Alô, Alô. Alô. Quem é? O Wagner, aqui de Guarulhos. Fala, Wagner. Fala que agora eu virei crítico, né? Hã? Ó, eu queria saber qual a sua opinião sobre aquele programa que passa na rede de TV. Bete e a ceia. Não, não. Não vem dando uma de Júlio Dalton e Alberti. Alô. E aí, Bebe, é o Mano Marcos, louco. Fala, mano. Primeiramente, muito axé, tá ligado? Tive ausente aí uma semana, né, mano? Eu imagino. O que aconteceu, mano? Truta. Hã? Mano, eu não quero falar muito, tá ligado? Que pode complicar no bagulho. Mas aí, eu tenho que só mandar um salva pro Mano Veneno, porque esse truta aí, ó. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, tá ligado? Mas o que aconteceu, mano? O Marcos, você nunca mais ligou. Maluco, pra você ter noção, eu fui até Porto Seguro, mano. Você foi pra Porto Seguro? Maluco. Fugido, né? É, tá ligado? Rolou uns esquemas aqui, tá ligado? Você é Playboy, hein, mano? Não, é Playboy, puta. Rolou umas fitas aqui, tá ligado? Aí, nisso, mano. Mano, puta, eu tenho que agradecer muita gente. Eu tenho que agradecer o Braz, mano. As lojas do Braz, louco. Que Braz? Tá ligado? Eu comprei roupa lá faz um mês, tá ligado? Aí, na quinta-feira passada, o Mano ligou e falou que eu tinha ganhado essa viagem, mano. Aí, eu já logo mandei ele se ferrar, tá ligado? Falei, você tá tirando uma com a minha cara, mano? Tá ligado? Achei não que era zoeira, né, não? E nisso, rolou umas fitas aqui em São Paulo, né, mano? Aí, o Mano tinha deixado o telefone. Aí, eu catei, xinguei, mas aí eu achei que era zoeira, né, mano? Aí, no desespero, né, mano? Tive que apelar pro Truta, né, mano? Acertei a viagem e viajei sabadão, né? Porque eu não vou falar das fitas que teve em São Paulo, que pode complicar, tá ligado? Aí, fui pra Porto Seguro, maluco. Tem mina lá, mano. Eu, com a minha touca preta, louco, mano. Mano, na humildade, Tuta. Porque, mano, o que tem de mina lá, velho? Ó, mano, aqui em São Paulo só tem carniça perto do que tem lá, mano. Você catou uma mina? Catei, louco? Eu logo furei, louco. Miga, não tem essa, não, mano. Catar já era, mano. Tá ligado? Porque rola aquelas músicas, beijo na boca é passado, agora é namorar pelado, mano. É, mano. A mina falou isso pra mim, mano. Falei, ah, filha. Você vai ver, então, o que é namorar pelado. Coitado. Mano, mas, ó, mano. Tem muita fita, mano. O braio em Porto Seguro é fora, beijo. O bagulho é pra valer, mano. É mesmo, cara? Ei, mano, e puta, uma semana, mano, eu tentava ligar da Bahia e cobraram o bagulho, mano. Sem ouvir bosta nenhuma. Ia na sorte. Das oito às dez tentaram, mano. E o bagulho não dava, mano. E você também não ia me atender, né, Tuta? Da Bahia. Depende, era cobrar? Pra cobrar, né, mano? De jeito nenhum ia ter atendido. É, mano. Eu não tinha nem dinheiro pra comprar cartão. Sabe com quanto que eu fui por Porto Seguro, beijo? Trinta conto, mano. Fiquei uma semana, Tuta. Olha! Com trinta conto, velho. Por que só isso, velho? É, só isso. Acho que eu tinha... Sabe como eu arrumei esses trinta conto, mano? É, tá quieto. Tá quieto, que é foda. Vai, o que você quer, mano? Mano, ó, tá ligado? A mina aí ligou essa Silvia, mano. Falou que nunca beijou. É, você acredita, né? Mas não é verdade, cara? Ah, você acredita em Papai Noel também, né? Ô, Mano Marcos. Fala, Tuta. Você tá convidado pra vir aqui amanhã. Amanhã, Tuta? Amanhã. Se você é macho, você vem aqui amanhã. Puta, pode crer. Você acha que eu não vou, mano? Amanhã, então, você vem no shopping. Você vai fazer ouvintes que ligam sempre, igual o Júlio da Vila Albertina, a Silvia, né? Isso. Agora é você o convidado pra vir aqui, tá bom? Aí, não pode levar os mana aí, né? Não, 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 só você. Nem pra ficar no aquário aí, mano. Não, não, não. Não pode trazer só você e mais um acompanhante. Vai rolar pipoca se você tem os meus manos. Mas aí, tia queira, eu vou levar um mano pra assustar, tia queira. Ai, ai. Fala, Tuta. Só usa desodorante. É. Aquela velha história que a gente recomenda pra todos os ouvintes. Aí, eu sou alérgico. Eu só tenho três camisetas, tá ligado? Calma, eu sou alérgico a cheiro de CC, cheiro de roupa suja. Eu tenho alergia à sujeira. Então, venha arrumado e limpo. Não precisa vir com roupa de marca. Venha limpinho, né, Júlio? Você tá tirando, né, Té? Pra menos isso, né, mano? Não, não. Tem que avisar que já vem ouvinte aqui cheirando CC, que eu quase vomitei aqui no estúdio. É, mano. Você tá tirando, né? Vem limpinho, tá bom? Mas eu vou com a camiseta da Metropolitana, mano. Aí, boa, boa. É a única que tem no guarda-roupa que salva, tá ligado? Tá bom, mano. As outras tão lavando. Inclusive, eu tô até sem camisa nesse frio, mano. Tá bom, mano. Não vem penindo roupa, não. Valeu. Então, firmeza, então, mano. Valor, mano. Que hora que tem que colar no bagulho? Tem que colar aqui às oito da noite. Firmeza, então. Não vem antes, não. Cola oito, porque vim antes eu vou ficar, ter que aguentar até começar o programa. Não, vem oito horas e ponto. Nem esquenta, não, truta. Falou, Felipe. Tchau, Marcos. Falou, gente. Gaché. Gaché, meu. Suculento. Gostosão. Tesão. A mulher de seios grandes. É, com namoro. Estranho. Menina Tetão. Bom, esse é o Chupim ao vivo aqui na Metropolitana. Hoje, o Chupim rumo ao perdão, né, Juninho? Com certeza. Agora, vamos ligar de novo pra ele. Hoje, o Chupim rumo ao perdão. Temos trilha de rumo ao perdão, não? Temos trilha de rumo ao perdão. Rumo ao perdão hoje, Chupim. Cadê aqui? Vamos rumo ao perdão, Juninho? Vamos. Vamos aqui ao vivo. Deixa eu ver. Vamos ligar pro Iderfonso aqui. Precisamos do perdão dele. Enquanto a gente não perdoar, o programa Chupim tá paralisado. Em busca do perdão dele, né? Desmobilizado para conseguir o perdão de Iderfonso. Esse telefone. Ao vivo, 31713388. Daqui a pouquinho, Metromix. Iderfonso. 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 Boa noite. Alô? Seu Iderfonso? Alô? Alô? Não adianta ser o Manuel. Ele falou que não vai me perdoar. Minutinho só, seu Anderson. Alô? O telefone tá ruim. Seu Manuel, ele falou que não vai me perdoar. Vai sim, um minutinho. Seu Iderfonso? Tá me ouvindo, senhor? Ô, seu Iderfonso. Seu Manuel aqui do bar. Também se ele não me perdoar, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar gravação. Eu tenho gravado. Não, não, não faz isso, não. E vou mostrar pra várias pessoas. Não, o senhor pai é de idade, meu filho. Não é assim que pode fazer essas coisas. Eu sei, mas ele não quer me perdoar. Tá, ele vai entender. Seu Iderfonso? Seu Iderfonso? Seu Manoel do bar. Ele tá te ouvindo. Tá me ouvindo, eu tô sabendo. Tô ouvindo barulho de televisão lá. Eu tô te ouvindo, ele não quer... Ô, seu Iderfonso. Não quer falar com você. Ele não quer perdoar, ele é ruim. Eu vou ter que ir lá. Não, eu deixa... Eu vou pegar a gravação. Essa gravação aqui, ó. Quer ver? Qual que é? Essa aqui, ó. Desligou. Ai. Ai, ele tem que me perdoar. Senhor Iderfonso. Essa aqui, ó. Solta aí pra te ouvir. Solta o gravador. Gente, acho que eu vou me arrepiar mais inteiro. Eu já tô com o pau duro aqui. Ó, só com o meu filho tem que ficar fora disso, hein. Eu deixo teu filho totalmente fora. Eu gostei de você. Quando eu comecei a falar com você, eu esqueci da contratação do teu filho. Mexeu com a minha cabeça. Nem que eu contrate seu filho depois, mas eu não vou encostar a mão nele. Não, mas deixa ele fora disso. Eu vou deixar. Olha o tamanho. É bem... Bem graúdo. Bem grande? Bem grande. É graúdo? É graúdo. Grosso? Grosso. Gostoso mesmo. E eu tenho a parte também que ele marcou o encontro comigo, o seu Manuel. Eu vou mostrar pra cidade inteira se ele não me perdoar. Qual? Aquela de 500 real? É. Fala com ele. Senhor Ildefonso. Ninguém do bar vai ficar sabendo, senhor Ildefonso. Quer que eu fale? Fala com ele, fala com ele. Olha, senhor Ildefonso. Eu quero o seu perdão. Se você não me perdoar, eu vou mostrar essa gravação pra todo mundo. Vou começar amanhã. Depois não vai dizer que eu não avisei, não vai ficar com vergonha da cidade. Eu vou mostrar pra todo mundo, inclusive pro delegado, você falando desse jeito comigo. Não adianta depois você ir com a historinha que só me deu trela pra querer marcar o encontro. Que eu te ofereci dinheiro e foi depois que eu te ofereci dinheiro que você se interessou. Eu tenho essa gravação por completo. Eu vou mostrar na cidade inteira. Vou começar a distribuir. Você sabe pra quem? Eu vou distribuir no centro. Eu vou distribuir pra ir na sua casa. Eu vou distribuir em todo lugar. É só você me perdoar que eu prometo. A fita tá aqui na minha mão. Aqui, ó. Seu Anderson, eu vou levar pro meu amigo lá da Rádio Divisa FM lá de Ourinhos. Você leva? Levo. Levo pra Rádio Divisa. É a FM lá da cidade. Todo mundo ouve, né? Eu aqui em Sorocaba pedindo pelo amor de Deus. Por favor, você me perdoa, seu Ildefonso? Não vai me perdoar? Então tá bom. Você não perde por esperar. Vou levar passinhos também. Tô perto ali. Sabe o que que é? Não é homem. Ele não é homem. É homem sim. Tá ouvindo. Não é homem. Tá, tá ouvindo. Ele queria sair comigo. Não é homem. Aí já não é homem. Não é homem. É saquinho de pipoca. Não tem vergonha na cara. Tem um filho de adolescente e queria sair comigo. Vou espalhar por todos os pingos aqui do bar. Eu também. Vou espalhar amanhã no bar da Dona Jura. Não é brinquedo não, hein, senhor Ildefonso? Alô. Amanhã a gente vai continuar, hein? Se prepara. Metropolitana. Opa. Opa. Beleza, velho? Beleza. Quem é? É o Rafael do Tato a Pé. Ô, Rafael. Beleza, cara? Beleza. Deixa eu só dar um recadinho. Hã? Ô, meu. Lá no camarote da Deuã, você pega pesado. Cada... Ah, não é saco. Alô. Oi, boa noite. Quem fala? É a Paulete. Fala, Paulete. Ah, eu tô ligando. Porque aquele dia não deu pra... Você aguenta mais um aumento, por favor? Não acredito. Vai tentar o telefone, ó. Tão te ligando? É estrela. Alô? Quem fala? Oi? Oi? Fala, mano. Tchau. Alô? Alô, Metropolitana. Rádio Metropolitana. Bebe. Abaixa seu rádio. Ah, não tá alto? Fala, quem é? É Mirela. Mirela da onde? De Taipas. Fala, querida. Bebe, eu vou fazer uma pergunta pra você, mas você responde. Hã? Não é falar que não tem nada a ver, mas eu quero... Eu quero... Você responde, por favor. Hã? Qual é a sua idade? Ah, você não tem nada a ver com isso. Não, eu sabia que você ia falar isso. Eu tinha certeza, Bebe. Então, pronto. Bebe, Bebe. Ó. Ai, Bebe, você é muito chato. Fala. Não, não. Não sou, não. Sou mó legal. Alô? Alô? Quem é? É o Fábio. Fala, Fábio. E aí, Bebe? Beleza, cara? Beleza, velho. Finalmente consegui ligar pra você. É, eu sou mó zoeiro, hein? Eu quero o prêmio, Bebe. Vai ficar querendo. Ah, tá me enrolando. Alô? Alô, Bebe? Quem é? Ô, é o Caio, adventista. Eu quero mandar um beijo pra... Metropolitana? Alô, Bebe? Quem é? É o Fábio Santandré. Fala, Fábio. Ô, Bebe. Eu queria também falar um poema pra você. Não quero o poema. Alô? Alô? Quem é? Alice. Fala, Alice. Boa noite. É Alice no país? Das Maravilhas. É, deve ser, viu? Uhum. Alice no país do João Kleber. Fala. Fala com meu namorado aqui. Fala. Oi. Tudo bem? Ô, Debe, seu babaca. Deixa tua namorada um pouco mais cedo hoje, que daqui a pouco ela se encontra com a gente. É, mais tarde. Tchau. Alô? Alô? Boa noite, Debe. É o Vantuir de Taipas. Fala, Vantuir. Posso cantar uma música? Hã? I don't wanna hold. I don't wanna hold. Hold you shine. I don't wanna hold. Hold you shine. Tá bom, Debe, já? Ô. Que imbecil. Ninguém acha graça de você, Opanac. Eu acho, Debe. Do you ever question your life? Do you ever wonder why? Do you ever see in your drinks? Bom, antes de terminar o chupim, a última ligação pra Iderfonso, antes de terminar o chupim, né, Juninho? Isso. Se alguém tá me achando chato com essas ligações pra Iderfonso, cês não viram nada. Enquanto ele me perdoar, eu vou ficar ligando todo dia. Estamos em rumo ao perdão. Exatamente. Este telefone não existe. Como ele existe? Existe, sim. Meu nariz. Tá pouquinho, Marcelinho desce do Vivo, ao vivo, no Metromix. Muito bem, Juninho. Ao vivo pra Iderfonso. Tá chamando? Terceiro toque. Quarto toque. Alô? 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 Seu Iderfonso? Alô? Boa noite. Alô? Seu Iderfonso? Estamos mobilizando uma viatura. Seu Iderfonso? Estamos mobilizando uma viatura do CVV pra ajudar o senhor. Alô? Se o senhor não atender, eu vou mandar pro teu médico aí, seu Iderfonso. Deixa eu ligar pro médico, 9-1-1. Seu Iderfonso? Boa noite. Atende, senhor Iderfonso. O senhor tá brincando com a autoridade. Plantão médico, boa noite. Aqui da Rede Globo, da produção, no plantão médico. Tá bom. Boa noite. Seu Iderfonso, eu vou dormir. Amanhã meu filho liga pro senhor. Boa noite. Boa noite, seu Iderfonso. Júlio, vamos rapidinho ligar aqui. Seu namorado? Porque tem coisas que tá errada na vida. Vamos ligar pro meu namorado, o Iderfonso. Cadê o Iderfonso aqui? Tá no começo? Vamos ligar pro meu namorado. Ele não tá querendo falar com você. Aquele cara que por 500 reais ele ia fazer amor gostoso comigo. Hoje ele não me atende mais. Entendi. Não sei por quê. Eu tô ligando pra cá, 31713388. Vamos ligar pro Iderfonso. Iderfonso, olha o nome do cara. Será que agora... Agora ele vai atender. Será que seria o filho dele que eu atende? Vivo. Alô. Boa noite. Oi, boa noite. Com quem eu falo? Ivanir. Oi, Ivanir. A senhora é esposa do Iderfonso? Não, não. Eu sou cunhada. A senhora tem dois minutos pra mim? Tenho. Tá acontecendo o seguinte. Eu sou homossexual, né? Hã? Eu vou mais ou menos adiantar o assunto só pra você entender o que que tá acontecendo, tá? Hã? Quando eu liguei eu tô uma empresa de teste. Eu mexo com tecidos, né? Sim. E o que que aconteceu? Eu liguei pro Ider... Eu liguei primeiro pra contratar o Rafael. Hã? O Rafael é o filho dele, né? Não, não. Esse que eu conheço não tem nenhum filho com o nome de Rafael, não. Então, eu não sei se é Rafael o filho dele, eu não lembro como é o nome do filho dele. O que aconteceu é o seguinte. Hã? Eu conheci o Iderfonso, né? Hã? É, a gente marcou o horário à noite, eu conheci ele. Hã? E ele, a gente até teve um relacionamento. Eu paguei pra ele um valor pra gente ter um relacionamento, né? Hã? Acontece que eu não sei o que que tá pegando assim, que ele não me atende mais. Hã? A gente marcou lá na praça, na matriz, né? Hã? 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 Aí hoje ele não me atende mais. Hã? E ele fica me xingando. Depois que eu paguei o dinheiro, ele se transformou comigo. Por que tá acontecendo isso? Eu tô sofrendo muito, olha, eu tô atrás de terapeuta. Hã? Desculpa, viu? Tá... Ah, tá. Ah, eu não tô sabendo de nada disso não, viu? Então ele transou gostoso comigo e depois eu, sabe, é, sabe o que que eu vou fazer? Hã? Olha, eu não gosto de ameaçar, sabe? Eu não gosto de ameaçar. Eu acho que ameaça não leva a nada. Mas sabe o que que eu tô pensando em fazer? Hã? Eu tenho uma foto dele que eu tirei, se ele perceber. Hã? Eu vou começar a imprimir, vou imprimir mil cópias e vou espalhar pela cidade em todos os lugares que eu conheço. É, tá certa. Você não acha que eu devo fazer isso? Deve. Então eu vou começar a espalhar pra ele largar de ser besta. Você entende, senhora? Nossa senhora tá sendo tão atenciosa, obrigado. Como é o nome da senhora? Oi. 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 Não quer mais... Pode falar. A senhora não quer mais falar comigo? Não, pode falar. É que a Nini puxou eu aqui... Não foi ele que você pôs o telefone no ouvido dele? Não, não. Viu, mas esse Delfonso mora onde? O Delfonso? Isso. Aí na sua casa, aí onde eu liguei. Não. Aqui não. Será que eu liguei errado e tô pagando um sapo? Não, faz tempo que eu tô querendo perguntar pra você. Porque você falou pra mim... Ele tem um filho que chama André? Rafael. Rafael. Isso. E tá, é que as crianças tiraram a minha atenção aqui, eu fui fazer elas parar de fazer bagunça, né? Ahn. Mas esse telefone só se foi dessa pessoa. Ah, então não tem nenhum interfonso aí? Não, não. Aqui é eu. Ah, menina, então tô pagando um sapo. Não, tudo bem. Posso concluir então o meu telefonema? Oi? Posso concluir então, já que tá errado o telefone que eu liguei, eu posso concluir com você? Pode. Por que você não enfia a cabeça dentro do vaso sanitário e puxa a descarga? Ligou. Ai, errei. Não admito errar. Acho que tá errado aqui, hein, produção. Ela falou que é cunhada. Não interessa. Tá errado o telefone aqui. Tá bom. Produção, confere o número. Ela falou que é cunhada. Confere o número. Alô. Boa noite. Boa noite. E defonso? Não, não é da casa do defonso, não. Não é da casa dele? Não, é da casa do Juvenal. Por que você não enfia a cabeça dentro da privada e puxa a descarga? Ah, vai se fuder, seu vagabundo. Não fala palavrão. Vai falar uma coisa que vai te fazer. Não fala palavrão, meu. Safado. Não fala palavrão. Eu vou ligar na polícia, eu tenho o Bino aqui, vou pegar seu número, a gente vai rastrear, falou? Duvido. Falou, vagabundo. Ah, não fala palavrão. Do you ever question your life? Vamos ligar pra eu, fala aí em nossa cidade, pro Ider Fons. Meu namorado? É, é, o Ider Fons, pra quem não sabe, é aquele cara que eu paguei 500 reais pra ele me esperar na praça. É. Ele tá meio bravo comigo, ele não tá me atendendo, quando me atende me xinga, né? É. Mas a gente insiste porque o que importa é o coração. ao vivo. Ele pensa que é o Anderson da bicicletaria que tá... Alô? Alô, quem fala? Graba, graba. Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? O senhor Ider Fons, o Anderson da bicicletaria, gostaria de dar uma palavrinha pro senhor, tá querendo te pedir desculpa, que ele tá com medo da ação do senhor. Liga o botão aí, Rafael, graba. Por favor. Pois não, senhor, pode falar. Pois não, pode falar. O senhor Ider Fons. Pois não, pode falar, senhor. O Anderson da bicicletaria... Pois não. Ele gostaria de... Ele tá com medo... Rafael, liga. Oi, rir, pois não. Oi, oi, tá gravando? Não, não, não tô gravando nada. Por favor, pode falar. Então, o Anderson da bicicletaria, ele ficou com peso na... Ele tá com medo de uma ação do senhor, né? Pode falar, senhor. Então, e ele tá com medo. Certo. E ele falou que, na verdade, ele não cantou seu filho. Ele cantou você e você queria aceitar 500 reais pra sair com ele. Ah, tá certo. Entendeu? É exatamente pra pegar ele. É exatamente pra pegar ele. É mesmo? Porque essas coisas não se faz ligar em casa de pessoas direitos, honestas, e fazer proposta de homossexual pra filho meu. Então, essas coisas não fazem nada. Olha, posso falar uma coisa? O que é o Rafael? Oi? Ou não? O Anderson, ele tem uma gravação que ele fez com o senhor, do senhor falando que tava de piu-piu duro. Certo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Ele gostaria de mostrar até agora, se você quiser, ou perante a polícia, que o senhor foi pra traçar ele, viu? Exatamente, é pra pegar esse filha da puta mesmo. Exatamente pra pegar ele. Não fala palavrão. É pra pegar ele mesmo. Então, ele falou que o senhor... O senhor... Chega mais perto. Chega mais perto, tá gravando? Não, senhor, não tô gravando nada, por favor. Ah, bom, ah, bom. Então, aí ele tá querendo conversar com o senhor, mostrar a gravação que ele tem do senhor, o senhor falando, eu tô com calor aqui. É isso mesmo. Entendeu? Ele falou que o senhor tava cheio de tesão, é verdade? Tá certo. É verdade ou não? É pra pegar esse filha da puta. Não fala palavrão. É pra pegar ele. É pra pegar ele, que eu queria que ele fosse aonde eu marquei, que ele ia ser cortado de facão. É pra pegar esse filha da puta. Ele falou que você ia entrar no carro dele. Exatamente. Tá bom, bom, bom. Olha. Ô, moço, desliga essa... Eu tô aqui pra remediar, entendeu? Não é certo. Hã? Nada, nada, nada. Pode falar. Você tá gravando. Tá bom, tá bom. Olha, eu só tô ligando pra remediar. Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Eu sou... Eu quero só a paz, entendeu? Não. Alô? Tá gravando. Olha, Anderson ali. Espera um pouquinho. Anderson ali, tá gravando. Alô? Eu tô gravando nada, meu amigo. Ô, que isso. Não mesmo? Chega mais perto. Olha, eu posso falar uma coisa? Você precisa de um curso de teatro melhor, viu? Tá péssimo você tentando enganar, viu? Você quer falar com Anderson? Você é homem de falar com ele ou não? Sim, senhor, filha da puta. Como que é? Você é homem de falar com Anderson? Sim, senhor, sou filha da puta. Não me xinga. Eu não tenho nada a ver com isso. Sim, senhor, sou filha da puta. Não fala palavrão. Você quer falar como homem com Anderson? Ou você não tem coragem? Sim, senhor. Que o Anderson tem coragem de falar com você agora. Sim, senhor, sou filha da puta. Você não é homem de me encontrar pra me te regaçar no pau, não, sou filha da puta. Como que é? Não fala palavrão. Rafael, vem aqui, rapaz. Chama a mãe, chama a mãe. Olha. Oi. O Rafa tá aí? Chama a mãe. Você quer falar com o Anderson como homem ou não? Ele quer marcar um lugar pra vocês conversarem. Como homem. É, eu acho. Você já viu o viado ser homem, ô filha da puta? Não fala assim. Você já viu o viado ser homem, ô filha da puta? Não fala palavrão. A não ser que você esteja com medo. Eu tenho medo de viado, ô filha da puta. Não fala palavrão. Chica mais perto e grava. 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 Tá gravando, né? O senhor tá gravando. Você não é homem de não gravar, não. Você tem que gravar, né? Quer falar com o Anderson ou não? Tá com medo? Tá bom. Pode ir falando, eu tô ouvindo. Tá com medo de falar com o Anderson, né? Pode ir falando que eu tô ouvindo. Tô ouvindo. O Anderson tá aqui, ele vai falar. Anderson, fala, pede desculpa. Alô? Eu tô ouvindo, pode falar. Oi, seu Widerfonso. Chica mais perto e grava. Oi, pode falar. Oi, seu Widerfonso. Oi. Tudo bem? Tá tudo bem. Então, eu queria tá marcando um lugar pra gente fazer aquilo que a gente não fez. Tem como? Seu filha da puta. Larga a mão de ser safado, filha da puta. Não fala palavrão. Liga o botão. Oi? Liga, liga. Olha, senhor... Filha da puta. Cria vergonha, rapaz. Cria vergonha, moço. Você marcou duas vezes comigo e ficou me esperando, né? É pra te pegar, rapaz. Eu ia te cortar o seu de pau, seu sem vergonha. É pra te pegar, rapaz. Você ficou com medo. Acorda, seu filha da puta. Você percebeu que eu te fiz otário, né? É te pegar, seu filha da puta. Você tem medo de mim. É pra te pegar, seu filha da puta. Não fala palavrão. Por que você tá falando palavrão? É pra te pegar, seu filha da puta. Toma vergonha nessa cara sua. Olha, eu queria transar com você. Toma vergonha, rapaz. Amanhã... Amanhã... Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Tá tudo gravado o que você tá falando. Isso aí tá sendo tudo juntado, rapaz. Eu já... Você já tá sendo... Você já foi... Já fui conversado. Já foi dado parte de você. Eu tô resumindo provas, rapaz, do que você tá fazendo. Eu tenho uma gravação. Eu tô gravando tudo o que você tá falando, seu palhaço. Eu tenho uma gravação quando você fala que quer fazer sexo comigo. Por que você ligou pra aliciar menor aqui em casa, rapaz? Eu queria que você compôs a atrobar com a gente pra você ver o que que ia acontecer com você, filha da puta. Não sei, olha, eu não liguei pra chantagear, não, pra xavecar seu filho, não. Liguei pra ti, xavecar, meu gostoso. Filha da puta, que cria vergonha nessa cara, rapaz. Você é um filha da puta. Não fala palavrão. Você é um doorno doente, filha da puta, rapaz. Não fala palavrão, meu. Hã? Não fala palavrão porque você tem essa boca sujinha e eu queria beijar essa boca suja. Filha da puta, cria vergonha nessa cara sua, rapaz. Cria vergonha, rapaz. Você marcou comigo. Rapaz, eu queria que eu botasse o olho em você que você ia ver, seu filha da puta. O que que ia acontecer com você, moço? Você ia entrar no meu carro e a gente ia se beijar. Seu filha da puta, cria vergonha nessa cara sua, moço. Você não tem o que fazer não, rapaz. Posso falar uma coisa? Viado, sem vergonha. Eu vou espalhar tua gravação, você falando, ai, nossa, eu tô quente. Aqui eu vou espalhar por um monte de gente. Você não foi então lá, filha da puta? Você vê o que que tinha que acontecer com você? Ué, você ia me beijar. Filha da puta. Fala palavrão. Olha, Iderfonso. Sem vergonha. Rapaz, eu tô sabendo tudo, rapaz. Eu tô sabendo tudo, moço. Você vai se fuder. Peraí, vem. Você vai se fuder. Vem aqui na bicicletaria pra gente conversar. Filha da puta. Para de falar palavrão, é feio. O senhor tem 55 anos de idade, é um gostoso e fica falando palavrão. Teu corpo é tudo, viu? Natan, vem aqui na bicicletaria. Hã? Escuta, escuta. Tá gravando? É. Iderfonso. Oi. Eu te amo. Eu te amo, viu? É, é o som. É o som. É o volume. É o volume. É o volume. Iderfonso. É o volume. Eu quero fazer sexo com você pro resto da minha vida, viu? Você não é homem pra me encarar. Eu marco um lugar agora. Se você for, eu quebro você na porrada. Você é homem pra isso ou não? Tá dizendo que quebra uma porra... Ô, Rafael. Oi. Chama o Rafael lá pra mim, né? Eu quero beijar a boca do Rafael. Eu quero beijar a boca do Rafael. Eu quero beijar a boca do Rafael. Olha, você quer passear comigo? Eu comprei um presente pro Rafael. Viu? Pode ir falando. Pode ir falando. Eu comprei um presente pro Rafael. Eu comprei uma camisa da Jorge Armani pra ele. Pode ir falando. Posso dar pra você também uma? Pode ir falando. Pode ir falando. Tá com medo de mim, né, meu velhinho? Pode ir falando, filha da puta. Não fala palavrão. Viado, filha da puta. Não me xinga. Para de me xingar que eu fico bravo. Interfonso. Eu te amo. Filha da puta. Viado. Vamos ligar aqui rapidinho. Ao vivo, Juninho. 3171-3388. Vamos ligar pro Ilderfonso. Namorada, tia Bebe. Ao vivo. Tá chamando. Ao vivo. Ele não vai me atender. Alô? Boa noite. Quem fala? Ilderfonso. É, respeito do... Do cara que você marcou o encontro na praça. Certo. É, ele quer te conhecer e quer mais... Te dá mais 500 reais. Olha, o negócio é o seguinte. Eu já sei quem que é ele. Olha, eu marquei o encontro com esse cara. É pra pegar ele pra... Porque ele tá... Aliciano menor. Certo. Certo. Eu marquei o encontro com ele pra pegar ele. Pra pegar ele e levar ele junto à delegacia de polícia. Eu já sei quem que é. Mas parece... O nome dele é Anderson. É dono da bisquetaria do Quarteirão. Peste do Colégio Santo Antônio, na esquina. Certo. Pera aí, só um pouquinho. Ele tá identificado. Pera aí, Anderson. Eu não sei de nada, meu. Tá sujeito. Ele já está identificado pelo telefone, pelo meu Bina. Não, não é o Anderson, não. Certo. Olha, não é o Anderson, não, senhor. A polícia, ele já está... Ele já está identificado. Certo. Eu marquei o encontro duas vezes com ele pra pegar ele. Pra pegar ele. Não, ele falou que deu 500 reais. Pra cortar ele de facão. Mas eu... Mas eu conversei com o meu advogado, Salmão. Certo. Ele já tá identificado. Certo. Sabe o que ele falou? Ah. Que você queria 500 reais pra você dar um trato com ele. Exatamente, pra pegar ele. Tá? Eu armei com ele pra pegar ele. Mas não é o Anderson, não. Mas já tá identificado. Eu não quero nem saber. Já tá identificado. E amanhã ele vai ser procurado pela polícia. Certo? Posso só falar uma coisa? Pois não. Ele tá louco pra sentir o seu calor. Pois não. Tá bom? Ele já tá identificado. Certo. Ele vai ser procurado pela justiça amanhã por aliciar menores. Mas você é maior, não é? Sim, mas eu marquei o encontro porque ele ligou aqui atrás de meu filho de 16 anos de idade. Certo? Nossa senhora, ele marcou? Ele ligou por tua causa. Exatamente. Ele vai se fuder agora. E outra. E se ele vai no encontro, ele ia ser cortado por facão, filha da puta. Aliciar menores. Calma, olha. Faz o seguinte. Quer que ele marque um encontro pra você dar um trato nele ou não? Vai pra puta que pariu, seu viado. Você, ele, tua mãe, tua avó, tua... Tira esse ódio. Tira esse ódio do seu coração. Cambada de filha da puta. Vocês são filha da puta. Por isso que vocês são bichas. Olha, o negócio é o seguinte, União. A gente já vai começar esse programa. Em busca de quem? Cala a boca. Que barulho é esse? Ah, é um avião passando. É avião? Tamo ligando aqui. A gente vai começar já esse programa ligando pro Hilton Afonso. Vamos falar com o filho dele, vai. Cê sabe quem é, né? Opa. Aquele cara que queria marcar comigo. Ele vai desligando a minha cara quando ele ficar sabendo que sou eu. Ao vivo. É o mesmo. Alô? Boa noite. Boa noite. O que eu falo? E o Defonso? Oi, Defonso. Aqui na fala é o Rafael TudoJóia. Rafael? Isso. Da onde? Eu sou... Tô vendo teu anúncio no jornal. Hã? É você que tá emprego, né? Meu chará, tá querendo emprego? Cê vende anúncio no jornal? Não. Eu vi um anúncio no jornal. Certo. E quem que tá querendo emprego? Não sei. Não é aqui não, senhor. Posso só falar uma coisa? Hã? Tem uma pessoa que parece que vai imprimir vários cartazes e distribuir aí no seu bairro? Hã? Falando que você anda marcando encontro com homem? É verdade? Cá puta que pariu, filha da puta. Se eu anotar... Se eu pegar quem que tá ligando aqui, vai se fuder comigo. Olha a boca, olha a boca. Quer fazer sexo, Hilton? Se alguém ligar, se eu pegar quem que tá ligando aqui, vai se fuder comigo, hein? Olha a boca do Fala Palavrão. É, sim, senhor. Não pode falar palavrão. Eu marquei pra pegar mesmo a pessoa que tá ligando aqui, mas eu não consegui porque não compareceu. Como é que é? Se eu pegar vai se fuder comigo, hein? Vou beijar sua boca, hein? Meu filho da puta. Fica chato. Sem vergonha. Não fala assim. Não me xinga. Tá chamando? Serviços Gerais. Alô? Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? É o Defonso? E o Defonso? Tudo jóia, senhor Defonso? Pois não. Quem tá falando é Paulo. O senhor é empresário da área Têxtil. Tudo jóia? É, tudo jóia. Eu tô vendo anúncio do seu garoto no jornal, é isso? Certo. Ele tá querendo trabalhar com o quê? Olha, ele, olha, ele é serviços diversos, qualquer ocupação que, que, é porque ele, ele tá estudando, ele tá fazendo supritivo, certo? E ele termina o supritivo, a quarta série do supritivo, é nesse primeiro semestre, certo? E esse segundo semestre, pela idade dele que é pouca, ele não vai poder continuar nesse período do segundo semestre. Ele vai ficar desocupado. Sim. E como ele, ele, ele reside aqui em Ourinhos, eu resido no Mato Grosso, eu tenho preocupação de deixar ele desocupado. Ah. Então, até, até eu que incentivei ele que procure uma ocupação, para que ocupe o tempo dele, certo? Ah, certo. Agora, ele, ele é bem treinado em, em, ele gosta muito de mexer com mecânica, bicicletas, até ele, ele, ele é profissional em, em conserto de bicicletas. Sei. Certo. Ah, entendo, ah, porque é o seguinte, o que eu procuro é um garoto, assim, experiente, porque eu faço roupas, né? Certo. Faço roupas, é, faço roupas pra, é, mais fashion. Certo. Você entende? Roupas fashion, roupas da moda, roupas de grife, roupas transadas com, com, com base, sabe? Sei. E eu preciso de um ajudante, eu preciso de um garoto, né? Certo. Entendeu? Eu tô precisando de um garoto pra me ajudar, né? Aham. Entendeu? Eu tô entendendo, sim. E, 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 será que seu filho tá apto a isso? Olha, depende de, de um, de um aprendizado, né? Ele, se ele, se ele for, for ensinado pra isso, ele, ele é, ele é muito inteligente, né? Ele tem, ele tem uma, uma boa percepção de, 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 de aprendizado rápido, né? Muito bem, muito bem. Porque é o seguinte, não sei se o senhor tem alguma coisa contra, né? Sobre esse assunto, não, não, não tenho de, de maneira nenhuma. É que eu, não tenho preconceito de, de maneira nenhuma. Ai, graças a Deus, é que eu sou homossexual, né? Certo. E eu, às vezes as pessoas não deixam os filhos trabalharem comigo, que pensa que vai acontecer alguma coisa, né? Certo, eu tô entendendo, sim, senhor. O Rafa tá aí, senhor? Não, não, ele tá na aula. Certo. É que eu preciso de um, de uma pessoa que vai ser meu braço direito, né? Certo. Quanto teu filho gostaria de ganhar? Quanto você quer que teu filho ganhe? Olha, eu nem penso nisso, né? Eu não, assim, eu queria deixar ele ocupado, né? Trabalhando. Olha, que eu, eu, eu pago muito bem, que é, que é moda, eu mexo com moda, então dá dinheiro, né? Eu vou abrir o jogo pra você, viu? Certo, pois não. O senhor tá sendo muito legal. Pois não. Dá pra eu pagar mil e trezentos. Certo. Mas eu preciso dele aqui, me ajudando, sendo meu braço direito. Hum, correto. Entendeu? É que às vezes acontece muita coisa assim, às vezes, é, eu tô com problemas, assim, de saúde, eu preciso de um remedinho, eu preciso de alguém que vai buscar um remedinho. Certo. Às vezes eu tenho também umas coceirinhas que dá, sabe, coisas assim, básicas, né? E eu preciso de alguém que vai comprar uma pomadinha, coisa do tipo, entendeu? Certo. Eu posso contar com o seu filho, seu... É, agora de momento ele tá na aula, né? Sim. Agora, ele vai tá amanhã de dia aqui em casa. Você mora sozinho? Você tá sozinho agora? Eu tô sozinho. O nome da senhora é seu? Ildefonso? Ildefonso, né? Exatamente. Gente, nome bonito, diferente, né? É, é um nome diferente. Hum, Ildefonso. Nunca tinha ouvido falar Ildefonso. Certo. Ai, seu Ildefonso, o senhor tem quantos anos? Eu, eu tô, eu tenho 40 anos. Ai, tá na flor da idade aí. É, eu sou novo ainda. Novo. Não é, é... Ai, eu queria falar uma coisa, mas eu tô com vergonha. Não, não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu não falo? É melhor não... Não, sem problema, sem problema nenhum. Posso falar, senhor? Pois não. Ildefonso. Pois não. Eu tô adorando, assim, o jeito que o senhor fala, o jeito que o senhor se impõe, sabe? Certo. Uma educação maravilhosa, o senhor é muito 10, viu, seu Ildefonso? Tá certo. É porque eu me apego rápido pelas pessoas, entendeu? Certo. O senhor mora onde? Então, eu tô morando aqui, no centro, né? Hum. Na verdade, é minha loja, mas eu tô indo pra São Paulo quase todos os dias. E como que é o nome do senhor? Meu nome é Paulo. Paulo. Não. Seu Ildefonso, o senhor tá ocupado agora? Não, não tô, não. Como que o senhor tá vestido agora? Oi? O senhor pode... Como que o senhor tá vestido agora? Ah, eu tô de shorts, eu tô de... Eu tô com shorts preto, tô... Aham. Aham. É, camisa? Tô com a camisa escura, preta. Nossa. Que chique. Aham. Olha... O senhor... Posso falar? Pois não. Pode falar. Você não vai me... Eu não vou sofrer preconceito? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quanto o senhor quer pra me ver agora? Oi? Quanto o senhor quer pra me ver agora? De repente... De repente... É... Quanto o senhor costuma dar? Qualquer quantia. Graças a Deus, dinheiro não é um problema. É. Quanto? Pode falar. Quinhentos reais. Pode ser. É. Mas dá pra você fazer comigo? Dá, dá. Dá? Não tem perigo, não? Não. É o meu local aqui reservado, né? Aham. É o meu local reservado. Ninguém vai ver. Entra na boa. Eu já pago antes. Aham. Sou muito bonito, sou muito limpo, graças a Deus. Não tem perigo de doença nenhuma, nenhuma. Nenhuma, mas o senhor fica à vontade pra usar preservativo também. Mas eu com certeza me cuido, que eu tenho uma vida pela frente. Eu só faço sexo seguro, né? Entendeu? Certo. Como que você tá agora? De shorts, né? Tô de shorts. Nossa, eu nunca fiquei com tanto calor, sabia? E aonde que eu vou encontrar com o senhor? Oi? Aonde que eu vou encontrar com o senhor? Vamos encontrar no centro, perto da igreja? Da matriz? Isso. E o senhor vai estar de quê? Eu vou estar... Eu tenho um carro importado, um Honda Civic, né? Um Honda Civic? Isso. Importado? É importado. Aquele maior. Ah, sim. Eu vou estar nele, o vidro é todo com isso filme, né? Aham. Eu vou estar fora do carro te esperando. Mas tem que chegar e eu não posso ter visto, né? Então tem que chegar e eu já entrar dentro do carro, né? Isso. O vidro é todo preto, né? Aham. É todo preto. É todo... Aquele filme mais escuro, sabe? Entendeu? Ninguém vai te ver. Você quer que eu passe em outro lugar? O que você prefere, senhor? Eu falo assim. O senhor vai estar perto da matriz? Vou estar perto da matriz. Não tem um lugar mais... Nossa! Eu estou falando com você, eu estou me arrepiando. Hã? Não tem um lugar assim... O senhor não pode ser ali naquela pracinha do Oriente? Ah, no Oriente. No Oriente? No Oriente? No Oriente. Certo, não é perigoso alguém ver? Ah, ali não, porque é escuro, né? Em frente ao Clube do Oriente. Mas a gente vai fazer no carro? Não, a gente combina. Ai, que gostoso. E o que você vai fazer comigo, senhor? Eu não... O senhor, 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 senhor de realizar. O quê? Fala pra mim pra me deixar mais com vontade. Hã? Me fala pra mim... Vamos ver na hora. Ah, me fala só pra me deixar mais com vontade. Me fala. De repente, no momento assim, a gente vê. Você vai me beijar na boca? De repente, é. Pode ser, pode ser. Aí, o que você vai fazer? Aí, fala um pouquinho só pra ficar mais excitada e ir logo. Mas é... Vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar e sorrir na hora, sim. É que eu tô com a espinha já toda arrepiada, né? É. Só de ouvir você falando. Se você falar o que você vai fazer comigo... Gente, acho que eu vou me arrepiar mais inteiro. Eu já tô com o pau duro aqui. Só que o meu filho tem que ficar fora disso, hein? Eu deixo teu filho totalmente fora. Eu gostei de você. Quando eu comecei a falar com você, eu esqueci da contratação do teu filho. Mexeu com a minha cabeça. Nem que eu contrato seu filho depois, mas eu não vou encostar a mão nele. Não, mas deixa ele fora disso. Não, eu quero você, Eduardo Fulso. Eu quero você. E como o senhor sabe do meu filho? Então, eu vi o anúncio, né? Aham. Aí, eu comecei a conversar com você, comecei a me arrepiar, sabe? Certo. Sabe como arrepia? Como que você é? Ah, isso você vai ver. O senhor vai gostar. Ai. Qual é o tamanho? Ah, é bem... Bem vistoso. Bem graudão. Bem grande? Bem grande. É graúdo? Graúdo. Grosso? Grosso. Gostoso mesmo. É mesmo? Nossa, que gostoso. Ai. É bem gostoso. Nossa. Porque eu quero que o meu filho fique fora disso. Não, esquece teu filho. Você está com a mão velha agora? Oi? Você está com a mão nele. Mexe um pouquinho. Estou mexendo. Bate no telefone, quero ver. Nossa. Estou toda arrepiada. Eu? Então, não vamos perder tempo, não. Eu vou até lá no Enfrente Oriente. Vamos lá agora? Vamos lá agora. Estou te esperando. O senhor me espera, eu Enfrente Oriente. Você é um Honda Civic, né? Isso. Está certo, então. Só peço uma coisa. Quando você ver meu carro, eu quero que você já vá com o negócio bem armado. Está bem. Para eu só sentir já o tamanho. Tudo bem, então. Você já vai preparando? Olha, quero beijar muito sua boca hoje, viu? Está bom. Gostoso. Gostoso. Está certo. E chama de gostoso? Gostoso. Vai, vai. Daqui 15 minutos eu estou lá. Olha, daqui uns 20 minutos. 20 é melhor? Isso. Enfrente Oriente. Posso pedir uma coisa só para você tomar um banho? Já estou tomando. Ah, já está? Está bom. Lava bem, tá? Está bem. Eu vou lavar todinho, vou deixar com um cheirinho de neném. Está bem. Eu vou ser o seu neném hoje. Está bom. Está bom? Está bom. Me chama de seu neném? Chamo, sim. Agora chama. Fala meu neném. Ai, que gostoso. Vai. Daqui 20 minutos eu estou lá, viu? Está bom. Obrigada. Tchau. Cafajeste. Vagabundo. Você viu o que fazem por causa de dinheiro? Cafajeste. Eu vou fazer com o teu filho, viu, cachorro? Não quero escutar tua piada agora. Depois. Que que é isso aqui, deixa eu ver ó Gente, acho que eu vou me arrepiar mais inteiro É isso mesmo Eu já tô com o pau duro Ah, cala a boca Ó, vamos ligar pro Ilderfonso? Vamos Opa, agora é a hora da verdade Vamos ligar pro Ilderfonso Agora quer ver que só porque a gente preparou tudo Ele não atende O mundo é desgraçado 31713388, liga pra cá agora Ele colocou bina, hein Você sabe Acho que ele colocou bina Quer ver que ele colocou bina Dá um real pra colocar bina Já chamou a diferença Alô Alô, quem fala? Ilderfonso Oi, Ilderfonso Quem tá falando é Renê, tudo jóia? Renê da onde, por favor? Então, deixa eu me identificar Que na verdade eu tô ligando pra apaziguar, entendeu? Ô, Renê Por favor, não liga mais aqui não Por favor Então, eu só tô ligando, senhor Ilderfonso Pra apaziguar que o moleque da bicicletaria tá com medo Ó, por favor, não liga mais aqui não Eu sei, mas eu tô ligando como homem, como amigo, entendeu? É, sabe por quê? Isso aí vai dar uma dor de cabeça Olha, tanto pra mim e como pra esse cara aí Não, olha Eu realmente Só pra falar uma coisa pro senhor Eu realmente marquei um encontro com esse cara É pra pegar ele Certo Certo Porque, porque, olha Você pode me informar de minha pessoa Tá certo? Aqui na... Se você quiser até meu endereço, eu te dou Não, não desconfia Você pode me informar Eu não moro com minhas crianças Certo Tá? Eu levo ele todo dia na escola Vou buscar Vou de carro e venho buscar de carro Certo, certo Tá? Eu levo meus... Todos os meus filhos todos os dias na escola Vou buscar e... Ele ligou aqui Dizendo pra mim Eu não tinha preconceito Eu já desconfiei Certo Eu falei, tira meu filho disso Que eu aceito Eu aceito Eu aceito o que você tá querendo Pra pegar ele Certo, certo Agora, agora fica... Esse cara fica ligando aqui Não é que ele... Ele... Porque acontece o seguinte Você me desculpa, senhor Eu falo, eu entendo o senhor perfeitamente Entendeu? Agora, agora ele tá... Ele tá achando que eu marquei um encontro com ele Porque, rapaz Eu sou uma pessoa idônea Rapaz, eu sou... Eu tenho fazenda no Mato Grosso Eu mexo com gado Rapaz, eu sou bem casado Eu jamais... Eu nem de casa saio Eu levo minhas crianças Todo dia nas escolas Vou buscar Certo Por... 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 Por segurança Certo Agora, o cara vem falar Se eu tenho preconceito de homossexual Olha, rapaz E outra Ligando, ofertando Mil e trezentos reais De... 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 Mensais pro meu filho Que o meu filho tá querendo procurar um serviço Honestamente Ele vem falar isso Eu falei, eu marco um encontro com você Eu marco Só que eu ia pegar ele Só que ele não foi Certo, olha Veja bem Graças a Deus que ele não foi Entendi Graças a Deus que ele não foi Entendi Porque o senhor O negócio é o seguinte Eu vejo Conversando com o senhor Eu vejo que o senhor é uma pessoa idônea Realmente Certo Eu tô querendo fazer um papel de apaziguamento Entendeu? Eu quero apaziguar a situação Porque eu acho que Violência O Brasil já tem muita violência Entendeu? A gente já vive Num país Com Com alta Altos índices de violência Entendeu? E eu acho que não compensa A gente levar pro lado Violento a coisa Hum E você tá me entendendo Senhor Edio Afonso Então o que que eu tô querendo É que ele veio me mostrar Uma gravação Olha, manda Olha Eu vou ser mal educado Novamente Certo Olha Até eu gostaria Até de te mostrar Só pra você ver Como eu não tô falando mentira Até tá aqui Quer ver Só escuta aqui Por gentileza Gente Eu acho que eu vou me arrepiar Mais inteiro Eu já tô com o pau duro aqui Ó Só que o meu filho Tem que ficar fora disso Eu deixo teu filho Totalmente fora Eu gostei de você Quando eu comecei a falar com você Eu esqueci da contratação Do teu filho Mexeu com a minha cabeça Nem que eu contrato Seu filho depois Mas eu não vou encostar a mão nele Não, mas deixa ele fora disso Qual é o tamanho? Ah, é bem Bem graudão Bem grande? Bem grande É graúdo? Graúdo Grosso? Grosso Gostoso mesmo Você entendeu, senhor Edio Afonso? Ah, é, rapaz Rapaz, eu sou uma pessoa Olha Você quer fazer sexo, né? Você tá certo Você tá pensando Rapaz, mas eu sou uma pessoa Inteligente, rapaz Eu não sou besta, não Você quer fazer sexo, né? É, essa que é a verdade Eu não sou burro, não, rapaz Que gostoso Ó, você tá ligando Rapaz, vou complicar mais as coisas Porque essa voz que tá aí Respondendo aí Não é minha, rapaz Eu não sou ignorante Eu não sou ignorante, não, meu amigo Eu não sou ignorante, não, meu amigo O que? Como não é sua Eu mando no Instituto de Campinas Pra averiguar Eu mando no Instituto de Campinas Ah, vai mandar sua mãe, filha da puta Você tá querendo morrer, desgastado Não fala palavrão Mas que cara, filha da puta, meu Calma aí, não fica bravo Você vai se fuder comigo, rapaz Você vai se fuder Eu tô te avisando Você já tá deixando meu irmão Você vai se fuder, hein, cara Não fala palavrão Olha Quer marcar um encontro pra falar Vai marcar com a tua mãe, filha da puta Filha da puta Seriana porque sua mãe é puta Desgraçado Seriana porque sua mãe é puta, filha da puta